Bacana! Bacana a ideia né cara, de bicitaxi Não paga imposto, não paga IPVA Paga nada, mas a ideia foi do Sarito Souza Ele que construiu o primeiro bicitaxi aqui em Afuar Ele construiu o primeiro bicitaxi aqui em Afuar, era só 3 rodas Só 3 rodas, mas rapaz Depois inventaram com 4 Aí depois ele veio e inventou esse aqui, só esse aqui Bacana, bacana Rapaz, interessante Ele pensando na família dele Pra dar o lazer pra família dele Passear com a família dele Aí ele foi adaptando aos poucos Não foi o Sarito, o professor Sarito É, o Sarito Souza, ele mesmo Bacana Passando aqui em frente amigos Da Ecoarte, da Câmara de Vereadores De Afuar, olha aí Né, vocês podem ver Mostrar aqui o pessoal que tá Nos acompanhando Você conhecer lugares bonitos Aqui do nosso Pará E esse aqui no Afuar Um passeio que é único Né, o bicitaxi é único Outras cidades já começaram com essa história de bicitaxi Mas daqui primeiro pelo Brasil Foi o Afuar Foi, foi Afuar É uma cidade que a população vem muito Nos meses de julho, nos meses de férias E todo ano o futebol do Camarão é assim Cheio, muita gente curtindo Brincando É assim, todo ano Qual é o lazer, a diversão aqui de Afuar Nos fins de semana? Olha, geralmente é futebol Tem campeonato todo final de semana Aí o pessoal vai, se enche Cair na noite É tudo aqui na quadra Bacana, sei Os tradicionais eventos são Festival do Camarão em julho Tem o Sírio Nossa Senhora da Conceição Fim de novembro Dia 25 E só não passa pra quadra Passa? Passa De bicitaxi Então passa até 4 horas a gente tá liberado Até 4 horas Então eu não... Que horas tem no tempo? Como é o pessoal da reportagem? Amigos da Ecoarte Que estão junto com a gente nessa missão Obrigado aí aos nossos patrocinadores Distribuidora Forte Fruit Supermercados Santa Lúcia Acompanhando aqui pela TV Na Ecoarte Acompanhando pela internet No Arte TV Youtube Como é que é Afuar Vê no Youtube Arte TV Afuar 2019 Foi com o pessoal do Cavaleiros do Forró Jailson Velho Foi com o Vanderlei Andrade Né? Foi com o pessoal da Cheiro Verde Foi com a... Fale meu irmão Tudo bem? Ou sou no ano que vem? Haja Camarão Camarão e mulher Alegria do povão Feliz essa nação É Bora ver Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Olha aí a música, alegria